Olá, mais uma vez, é com grande alegria que eu chego até você aqui no programa Celebrando Deus. Quero concluir hoje este assunto que temos estudado já há vários programas acerca de Abacuque 3.2. A viva, ó Senhor, a tua obra. Na última palavra estive considerando acerca da experiência que os discípulos tiveram com o batismo com o Espírito Santo. Ora, o que é o batismo com o Espírito Santo? A própria palavra batismo fala de um mergulhar. Nosso Senhor traduziu isso de maneira gloriosa em João capítulo 4, os versículos 10 a 14 e também no capítulo 7, versículo 37 a 39. Nessas duas porções, o Nosso Senhor fala sobre a gloriosa experiência que nós teríamos com o Seu Espírito Santo. E a grande moldura desses textos está no capítulo 22 de Apocalipse, o versículo 1, quando mostra que do trono de Deus flui um rio. É o mesmo rio que o Nosso Senhor fala em João 4 e em João 7. Que preciosidade é tudo isto? A experiência com o derramar do Espírito Santo, o que podemos chamar da habitação do Espírito Santo, é aquilo que coroa de modo sublime a obra do Nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo veio para glorificar toda obra de Cristo Jesus. Se nós entendemos isto, nós vamos saber qual é a grande questão da necessidade deste avivamento. É que tenhamos um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Que venhamos permitir que Ele, e somente Ele, encabece toda a obra de Deus na terra. Todo o serviço. Porque só Ele pode conduzir a igreja a Cristo. E só Ele pode derramar das insundáveis riquezas da nossa herança em Cristo na vida da igreja. É o Espírito Santo que nos santifica. É Ele que trouxe a inspiração para aqueles apóstolos pregarem a mensagem no livro de Atos com tanta ousadia. Pedro em Atos 2, Estêvão em Atos 7, você vai ver a ousadia dos discípulos. Você vai ver também ali em Atos uma igreja que ora. Quando a igreja em Atos ora, o céu se abre. O Senhor envia seus anjos para quebrar cadeias. Atos miraculosos de Deus são vistos e evidenciados no testemunho da igreja. E por que temos perdido da vida e do poder do Espírito? Porque estamos querendo viver uma igreja centrada no homem. Nos anelos do homem. Uma vida cristã centrada na terra. E não uma vida centrada naquilo que é celestial e eterno. Nós perdemos a conexão com os céus. E é justamente isso que o Espírito Santo veio quando foi derramado. Ele veio fazer algo grandioso. Ele veio unir os céus com a terra. Ele veio abrir um caminho entre nós e o trono de Deus. Caminho que o nosso Senhor Jesus nos consagrou quando derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. E agora nós temos este vivo e novo caminho. O Espírito Santo é a dádiva de Deus para nós hoje. E somente Ele poderá nos ajudar a entender a necessidade mais profunda que temos de um avivamento. Um avivamento que deve ser centralizado pela vida de oração. Porque não há avivamento sem oração. Eu encorajo você a estudar sobre o avivamento dos moráveos. Na Boêmia, antiga Tchecoslováquia. Aqueles irmãos tiveram uma experiência que durou 100 anos. 100 anos de oração. E que isso possa encorajar você. Que Deus te abençoe. Que Ele de maneira gloriosa, poderosa e profunda venha falar ao teu coração.